Deus é Santo Deus é Santo Engrandeço e exalto ao Teu nome Deus, Tu és Santo Deus Deus é Santo Engrandeço e exalto ao Teu nome Olho ao redor e vejo Tudo que criaste aqui Tão maravilhoso Senhor O Teu amor nunca falhou Não tenho palavras para expressar Vou descrever a Tua glória Como prova do meu amor Isso eu Te dou Levanto as mãos de Ti Deus, Tu és Santo Deus Aleluia Deus, Aleluia 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 Deus, Aleluia Deus, Aleluia Aleluia Deus, Tu és Santo Aleluia Deus, Aleluia Aleluia Deus, Aleluia 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 Não tenho palavras para expressar O quanto eu dependo de ti Benços tão lindas que deste em mim Carinho, graça e amor eterno Por isso quero lutar-te E dizer o quanto eu te amo Pois é tigre de toda, de toda glória E é tigre de todo o amor Não sei por que me amaste E misericórdia por me tiveste Pois quem sofreu e morreu por mim Na cruz, na cruz do Calvário Mas eu, com graça, com graça a Deus Com graça, com graça, com graça A dor, escudo e defesa Corre forte e amigo em todo o tempo Unir potente, unir presente Reino em breve e bem Alfa e ômega Rei Senhor até o fim Santo, santo, santo É o teu nome Maravilhoso, glorioso Maravilhoso, glorioso Justo e certo Corre forte e glorioso Vencedor em tudo e triunfante Corre forte e pecador Estudo e defesa Corre forte e amigo em todo o tempo Unir potente, unir presente Reino em breve e bem Alfa e ômega Rei Senhor até o fim Certo, santo, santo É o teu nome Maravilhoso, glorioso Justo e santo Corre forte e glorioso Vencedor em tudo e triunfante Corre forte e amor Estudo e tempestade Corre forte e amigo em todo o tempo Unir potente, unir presente Reino em breve e bem Alfa e ômega Rei Senhor até o fim Santo, santo, santo É o teu nome Santo, santo Meu Deus é santo Santo, santo E os anjos cantam santo Santo, santo Meu Deus é santo Santo, santo Santo, santo Santo é o teu nome Am média Amém Amém Obrigado.